Olá, eu sou Letícia de Almeida, estudante de Iniciação Científica do Laboratório de Química Computacional da NB e hoje eu vou apresentar a vocês os ensaios teóricos de conformação e ligação da tacrina cetilcolina na cetilcolinosterose. Bom, a doença de Alzheimer é um processo neodegenerativo mais comum na população em cima dos 60 anos, caracterizado pela presença de complexos processos biquinhos envolvidos na degeneração neural, formação de placas senes contendo peptídeos abeta, desenvolvimento de emaranhados neurofibrilares intracelulares e principalmente pela supressão do neurotransmissor acetilcolina, propiciando assim para os pacientes a perda progressiva das habilidades cognitivas, como linguagem, desorientação e depressão. Logo, a abordagem terapêutica de maior sucesso para o tratamento da doença de Alzheimer é a terapia colinérgica, a qual utiliza fármacos com ação inibitória frente à enzima cetilcolesterase, que hidrolisa a cetilcolina, impedindo assim o seu decréscimo de concentração nas vendas sinápticas. Então, como exemplo, temos a tacrina, adonepesil, galantamina, operesina e rivachiguimina. Logo, o objetivo do trabalho é avaliar e relacionar as propriedades psicoquímicas das moléculas tacrina e acetilcolina por meio de estudos da estrutura eletrônica, estruturais e conformacionais, incluindo a análise de ELF e NCI, associando as suas principais interações com o sítio ativo da enzima acetilcolesterase humana, utilizando técnicas de DOC. Bom, acerca dos resultados, realizamos cálculos computacionais nos ligantes tacrina, em seus dois estados neutro e protonado, e acetilcolina, nos métodos PM6, B3-Lip, na função de base ao GCC-PVDZ, e MP2 nessa mesma função e na 6-3-1-1 mais GDP, onde observamos, por meio do mapa de potencial eletrostático, regiões doadoras de próton ao redor dos hidrogênios mais ácidos, o que concordou com os valores das cargas de OBG encontradas na otimização das estruturas. Além do mais, a tacrina também apresentou regiões doadoras de próton ao redor do hidrogênio e da pirimidina, o que justificou a adição de um átomo de hidrogênio nessa região para formar o ligante tacrina protonada. Além disso, ela apresentou seu MEP bem semelhante ao da acetilcolina, já que ambas apresentam os seus hidrogênios mais ácidos ligados a átomos de nitrogênio. Assim como mostraram nos gráficos, os valores das energias do sob o tédio de fronteira apresentaram uma mesma tendência, seja para os cálculos no vácuo e também para os cálculos em solvete implícito. Para o estudo conformacional da acetilcolina, utilizamos a metodologia SCAN, os métodos PM6 e MP2, nas funções de base AUG-CC-PVDZ e DF2-SVP. Além disso, selecionamos o diadro número 1, composto pelos átomos C4, O5, C6 e O7, dentre dos 4 diadros disponíveis para a acetilcolina. Observemos, então, a predominância de duas conformações mínimas de energia, as quais apresentam pouca diferença na geometria molecular, exceto pela posição do oxigênio 7. Além disso, como mostrado na figura 6, elas representam uma diferença de potencial imprescindível para a entrada do ligante no sítio ativo da enzima. Para o estudo de Dock, incorporamos 13 sítios conesterases humanas. A primeira é de código PDB-4Y7, complexada com o inibidor do anipizil. A segunda, 4BDT, complexada com o análogo da tacrina, chamado Prina. E a última, 6O4X, complexada com outro análogo da tacrina, chamado 9AA. Onde observamos uma melhor performance para as duas últimas proteínas citadas, devido a elas apresentarem, no sítio catalítico e para a tacrina, a formação da interação do tipo empilhamento pistaclin com resíduo triptofono-86 e tirosina-337. Além do mais, a tacrina protonada também apresenta uma ligação de hidrogênio com a estidina catalítica 447. Enquanto a proteína 4EY7 apresentou apenas a colaboração de interações fracas do tipo Van der Waals para os principais resíduos do sítio catalítico, como por exemplo a serina-203. Concluímos, então, a importância de se levar em consideração a carga do ligante no seu pH fisiológico para uma melhor modelagem de sistemas bioquímicos, bem como o estudo da estrutura eletrônica em meio sovatado indicou que, por uma boa ação biológica dos ligantes, a presença de solvente não é desejada na região catalítica. O estudo dos optéis de fronteira moleculares associados ao estudo de ELF e NCI evidenciaram potenciais regiões doadoras de hidrogênio mais ácidos também. Visamos também a contribuição para o desempenho racional de análogos da tacrina e para estudos de novas estratégias terapêuticas para doença de Alzheimer, com a utilização de novos inibidores da cetilconosterase. Aqui temos algumas referências utilizadas no trabalho. E muito obrigada pela atenção!